Música No primeiro episódio da nossa série de Rumo Estrelato Tivemos aí a estreia de Gustavo Stantes no time profissional do Girona Em que ele conseguiu ajudar o time no gol Que garantiu a vitória contra o Besiktas Pelo primeiro jogo da cova amistosa de pré-temporada Música E salve galera A gente vai estar jogando a grande final da Copa Amistosa Contra a equipe do Feyenoord Como deu pra vocês perceberem Eu troquei de patch, eu troquei de mod Eu vou estar usando aqui nessa série o mesmo mod Do modo carreira Então a gente vai estar jogando aqui Não mais contra o Galatasaray E sim contra a equipe do Feyenoord Então vamos lá pra cima deles, Gustavo Stantes Música Estamos aqui no estágio do Feyenoord Aqui para a grande final da Copa Amistosa A primeira final aí De Gustavo Stantes aqui Pela equipe do Girona Vão lá, tá aí as equipes entrando em campo Capitão do Girona, classe E Tá aí os times entrando em campo Equipe do Girona Tá aí o Gustavo Stantes, camisa 8 Tá aí o elenco do Feyenoord Antes desse grande jogo Tá aí a escalação aí Tá aí o Gustavo Stantes, camisa 8 Tá aí o grande goleirão Verme Do Feyenoord O time do Feyenoord ali Se preparando antes do início do jogo E tá aí a escalação do Feyenoord Eles tem bons jogadores Tem o Eric Botteguin na zaga Temos a equipe do Girona Também tem bons jogadores É um bom time Aí os capitões se cumprimentando Vamos lá, bola rolando Vamos lá Time do Girona Vamos lá, Gustavo Stantes Dar o nosso melhor nesse jogo Para trazer a vitória para o time Gustavo Stantes com a bola Faz o toque ali na ponta Lá vem trazendo o time do Girona Pode fazer o cruzamento E é falta ali para a equipe do Girona Quem vem na cobrança é o Gustavo Sanches Fez o toque ali Pode cruzamento ali A bola sobrou ali para o Gustavo Sanches Consegue roubar a bola Faz o toque no meio Recebeu de volta Tocou na frente Mas o Peripons estava impedido Gustavo Sanches pode fazer o toque ali Mais à frente Belo toque Para o Peripons Vai botar na velocidade Foi desarmado ali Da sequência ao lance A equipe do Feyenoord E é final aí de primeiro tempo 0x0 por enquanto aqui Na Tur... Na Holanda Vamos lá A bola rolando para o início do segundo tempo Vamos lá Quem sabe a gente faz um gol E belo toque ali do Gustavo Sanches Para o Daúmbia Daúmbia tocou ali para o Gustavo Sanches Foi desarmado Gustavo Sanches fez o toque ali mais à frente Recebeu de volta Gustavo Sanches pode arriscar de longe Bateu muito mal Bateu para fora E é final aí de partida Vamos agora para a prorrogação Vamos lá Em busca da vitória Aqui na prorrogação Evitar que a partida vá para a disputa de pênaltis Gustavo Sanches ali consegue roubar a bola Botando a velocidade Gustavo Sanches pode arriscar o chute Defesaça do goleiro Vermeer E é final aí de jogo A gente vai para a disputa de pênaltis Vamos lá A gente vai para a disputa de pênaltis aqui Gustavo Sanches é o quinto e último A está batendo pênaltis aí para a equipe do Girona Vamos lá Torcer pelo time Quem bate primeiro é o Jorzen Bateu Defesa aí do goleiro Iraizós Quem bate agora é o Daúmbia Vamos lá Daúmbia É gol da equipe do Girona Quem bate agora é o Robin Van Persie O holandês vai na cobrança Bate no meio E é gol do Feyenoord Quem bate agora é o Stoane Stoane contra o goleiro Vermeer Bateu alto firme no canto Para fazer aí 2x1 na cobrança de pênaltis Quem bate agora é o Berchaus Bateu Bela defesa aí do nosso goleirão Iraizós Quem bate agora é o Borja Garcia Garcia na cobrança Para fazer 3x1 nas cobranças de pênaltis Se errar O Girona é campeão Vamos lá Quem bate aí é o Konku Vamos lá Se errar o Girona é campeão E fez o gol aí 3x2 aí Quem vai na cobrança agora é o Portu A equipe do Feyenoord ainda tem chance de estar virando Vamos lá Portu Vai na cobrança Bateu Bola bate na trave Ele erra Vamos lá Agora eles tem que fazer o gol Se eles quiserem uma virada Quem bate é o A.L.Z Vai na cobrança Defesaça E o Girona é campeão Girona aí campeão Da Copa Amistosa de pré-temporada Gustavo Sanchez não teve tempo de bater seu penal Mas o mais importante que o time conseguiu aí Essa grande vitória É campeões da Copa Amistosa de pré-temporada E temos aqui o relatório geral do jogo Gustavo Sanchez foi o melhor do jogo O time do Girona jogou bastante O goleiro Wermer Não foi muito bem O Iraizóis foi muito bem aí Na hora dos pênaltis O melhor em campo é o Gustavo Sanchez Foi muito bom O time foi campeão Nos pênaltis da Copa Amistosa de pré-temporada Então galera Esse foi o episódio de hoje Aqui na nossa série de Rumo Estrelato Espero que vocês tenham gostado No próximo episódio A gente vai estar enfrentando a equipe do Sevilla Pela estreia aí na La Liga Santander Vai ser um jogo muito complicado Por isso Pra gente possa estar saindo aí Com a vitória Então galera Esse foi o episódio de hoje Se você gostou Deixe seu like Fiquem com Deus Até a próxima Falou E fui Fiquem com Deus Que é a sua 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 sua